Reza pra mim! Ei! Mano, reza pra mim! Oh, meu Deus! Onde está, pessoal? Tudo o Narcabuli? Tudo o Narcabuli é Marigol? Já, eu sou naquele quadro que está falando preferido de públicos. Então, bem-vindo, eu venho com o Chico 5 e para você, meu, que está ranqueado, que ele que recebe mais votos. E para hoje, no tênis, Dynamo, Rickman, Jorge, Luni-Johnson e Mika Mendes. Então, uma lista de bons que pode perder para você, meu, que está ranqueado. Você sabe, mas no comentário, pode deixar sempre boa opinião e fazer também uma lista que pode trazer num próximo embate para saber qual desse que o público está preferindo mais, ok? No quinto lugar dessa lista, eu tenho ele que é versátil no que diz respeito ao gênero musical e você consegue adaptar e bem. Você está falando de Rickman. Quarto lugar mais votado para o público nessa lista é Mika Mendes. Ele também que é dono de um voz mágico, se mete a fé na música e de grandes hits. Queira vez, mas eu sinto falta do teu carinho. Queira vez, mas preciso. Gosto de um voz de que é estresse que o público dá mais voto nessa lista de cinco. Terceiro lugar fica Dynamo. Dynamo, sem dúvida, é de que é o maior artista cabo-verdiano e que tem feito bom trabalho. Esta sempre está subindo, nunca é que decepciona esse fã, certo ou não? Enquanto respira, a mim está mal. Enquanto respira, a mim está mal. Na segunda posição, o público decide depois ele que começa como DJ. Exatamente, ele começa na cabine de fazer brincadeira com música. Depois é esse voz, também cria esse instrumental. E hoje é um das maiores de cabo-verde. Você está falando de Lune Johnson. Se eu te recordo de nomes que estão na lista, certamente eu sei quem fica no primeiro lugar. Aquele rapazinho. Sim, que começa menino ainda. Min menino não é Jorge que está cantando. Já, não tem praticamente a mesma idade, mas Deus é um dom de música e dá muito dom. Você está falando de Jorge. Ou não? Não se conhece? Bela, o Billy, bela. Bom pessoal, assim fica formado ex-lista. Não sabe se você concorda. Se não, se não ou se sim, eu deixo a minha opinião no comentário e falo a quem é o seu preferido de ex-lista. Antônio, se também é o seu poder fazer ex-lista, e sim, se você não fala, seleciona cinco e não dá para trazer um embate. Interesse, mas não sabe. E depois que eu perdi o embate dos campeões. Yeah! Fica por dentro. Inscreve no canal, ativa o sininho e... One Love. Inscreve no canal, ativa o sininho e...